Você também gosta de tiro esportivo? Pois é, nós vamos fazer uma aula sobre como ter mais foco, controle emocional e imunidade utilizando produtos naturais, 100% puros e com certificado de grau terapêutico na prática do tiro esportivo. Em algum lugar desse vídeo tem um link para a nossa aula, ela é gratuita, é no meu canal no YouTube, Alessandro Machado, e quem vai falar sobre esse assunto é o praticante de tiro esportivo, o meu amigo Carlos Fleury, de Goiânia. Então, foco, controle emocional e imunidade com produtos naturais para ter melhor desempenho no tiro esportivo. Eu te espero lá.